E opa galera do YouTube, beleza? A Isaac aqui com mais um vídeo, um vídeo bem rápido pra vocês Que agora eles lançaram Eles sempre lançam aí Os calendários de eventos do mês E dessa vez não foi diferente Eles lançaram aí o calendário de eventos Do mês de julho E tem uns eventos até que legaizinhos e tal Só que o que mais me chamou a atenção Vai ser em 9 de julho Que está mostrando que o shopping do Hero Mart no jogo Vai voltar Pra quem não sabe o que é esse shopping É um shopping onde você vai no joinha barra joinha Hero Mart E lá tem um Merge Shop que você troca Os Hero Points O que são Hero Points, Aris? São pontos que você ganha após comprar produtos Direto do site do Hero Mart Você compra alguns produtos e ganha esses pontos E com esses pontos você consegue pegar itens No Merge Shop de Hero Mart No joinha de Hero Mart São itens até que legais, mas o item mais cobiçado E mais querido que todo mundo queria pegar Nesse Merge Shop é a Greystief Greystief é uma classe extremamente forte E possivelmente vai voltar Nesse Merge Shop Possivelmente ela volta nesse evento Ela ficou meio que rara com a saída desse shopping Só que agora possivelmente ela vai voltar Se ela não voltar vai ser uma nova classe que vai vir Mas eu tenho quase a certeza que ela vai retornar Então preparem os seus bolsos pra quem quiser garantir a sua Greystief Só você comprar alguns produtos no Hero Mart E juntar 10 Hero Points E você consegue pegar a Greystief Mas como eu falei Possivelmente ela vai retornar Não tem nada confirmado ainda Qualquer outra novidade eu trago pra vocês aqui no canal Então agora é só aguardar pra ver se vai realmente vir a Greystief Ou se vai vir uma nova classe Então vamos esperar pra ver E bom galera, esse foi o vídeo de hoje Um vídeo bem rápido Espero que vocês tenham gostado Se você gostou é claro Deixa aquele like pra fortalecer o canal Se for novo aqui no canal Se inscreva pra dar essa força pra gente Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo E até o próximo Valeu, falou, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!